Inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. No domingo, 25, a atriz Juliana Alves e o Sinesta Hernani Nunes organizaram uma animada festa para celebrar os seis meses de Yolanda, filha dos dois. No Instagram, a atriz mostrou como foi a comemoração.